Cadeirada antifascista Canal Dão Bispo Febre do Rato Impressionante, gente Olá, lacrolândias, lacrolas, lacrudos, lacratas, lacração, lacreiras Cadeira lacradora, acaba com cor no goiano O cara pediu até a ambulância pra ir pro hospital, galera É impressionante isso, velho Eu fiquei muito triste porque o meu candidatinho, o M Esse reaça aqui na reaçalândia Levou uma cadeirada lacradora Quando você entra aqui e digita Datena cadeirada ou cadeirada Vamos ver aqui se já atingiu o topo das pesquisas do YouTube Cadeirada Então, já aparece aqui de primeira Cadeirada, cadeirada Olha só a cadeirada aqui Saiba de fato, já tá com 12 mil views aqui Então, aqui no site do 360 Já tem aqui A cadeirada Esse aqui foi o finalzinho Foi ele saindo fora, ó Vamos passar aqui Ele vai continuar, como é que vai sair? Ele vai continuar, como é que vai ir pro hospital Olha, o Marcelo tá saindo pro depósito Tô bom no tempo Preciso de ambulância, preciso de ajuda aqui com o nosso depósito Eu preciso do hospital Ambulância? Ele vai sair aqui em ambulância Ele deu de volta, tem aqui no local ou não? Poxa, ele tá de boas aí, ó Só preciso de uma ambulância agora Rápido Tá exigindo ambulância ainda, ó Rapaz, o outro cidadão Esperando o sistema pra ambulância atender, já era Mas aí o homem tomou-lhe uma raspão Pegou de raspão a cadeirinha Vamos lá, vamos ver, vamos ver Pablo Marçal fala Eu só vou descer, cara Aqui, ó Do time do Alexandre de Moraes, o careca, ó Estilo Xandão Gente, eu não preciso ir pra conduzir, tá? Só você A mulher respirando fundo aqui, ó A professora do homem Tchau Agora é uma treta, ó Contexto Já tava puta Ele já tava acumulando chacra Já tava acumulando todo o ódio aqui, ó O da Tena E aí veio a cadeira lacradora A cadeira lacradora tá aqui, ó Esperando Ó, a cadeirinha lacradora atrás dele aqui, ó A cara dele, ó Acumulando chacra Tava quase pra virar o saiadinho já aqui, ó Já tava puto Mais parte A gente quer saber que horas vai parar Já abandonou entrevista chorando Ó, puto, ó Abandonou entrevista chorando e não sei o quê Ele chorou porque a avó A sogra morreu Essa parada O contexto, o contexto Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali Que horas o da Tena vai parar com essa palhaçada que ele tá fazendo aqui? O candidato da Tena é um minuto pra sua resposta Primeiro, o PCC Marçal O PCC Marçal Fiz uma coisa A acusação que você fez sobre mim Eu já repito Não foi investigada porque não havia provas Foi arquivada pelo Ministério Público Chegou a provocar a morte da minha sogra por camulha de infamação Depois de três adolescências Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala E acusa do jeito que você acusa Eu não Quando nós estamos falando aqui de uma condenação sua Em trânsito Ó, fazendo caras e boca Como se não estivesse nem aí e tal Ó Fazendo chacota, ó A sogra do Datena morreu Pá, que eles largou-lhe uma fake news aí Ha, ha, ha Coast Calzeiro Largou uma fake news Um lugar que você foi condenado Um bandidinho, ladrãozinho De dados de internet Você foi condenado Eu não fui Isso me custou muito pra minha família Mas eu não deixei um minuto de trabalhar Enquanto me defendia No foro adequado E a justiça E o que você fez comigo hoje Foi terrível Espero que Deus lhe perdoe Você me pediu perdão ontem ontem Eu te perdoei Agora não perdão Candidato Passa 30 segundos pra sua régua Agora O Datena não sabe nem o que ele fala aqui Eles todos têm marqueteiros E gastam milhões Eles ficam inventando conversa Todas as vezes Mas o Brasil quer saber São Paulo quer saber Que hora que você vai parar Você vai responder a pergunta A gente quer saber que você é um arregão Você atravessou o debate esses dias Pra me dar um tapa E falou que você queria ter feito Você não é homem nem pra fazer isso Nunca diga Jamais Diga Para um homem Que ele não é homem pra fazer isso Um Não chame outro homem de corno Já trabalhei em obra E já O cara quase matou outro Lá com uma pasada Enxadada Que ele chamou de corno Jamais chame um homem de corno Jamais duvide Da capacidade do homem De falar que é brocha Tanto que o Bozo Ficou falando o tempo inteiro Que é embrochável E jamais Fala que o homem não é homem Olha aí Olha aí Olha aqui Repita Você não é homem nem pra fazer isso Você Não é homem nem pra fazer isso A mulher colocando a mãozinha no rosto Guilhermão Bolo indo atrás Na contenção Xingou de LTP Olha aqui É Family Friends Não xingue da pena Deu banana Aqui pra você rapaz E fazendo chacota Da morte da senhorinha E pé do rato Mentira seu covarde Isso matou minha sogra Seu covarde Covarde Você é o ditador Ditador Tem que ser expulso Tem que ser expulso Esse cara aqui apontando o jeito Pro bolos O bolos pedindo calma Febre do rato Barraqueira Dog Barraqueira Barrraqueira A galera aqui Que tá lá atrás filmando Falando bem baixinho Vai ter que expulsar Vai ter que expulsar Cadeirada né cara Vai ter que expulsar mesmo Se fosse um curso parado Qualquer outra fita também Expulsa né Regra é regra Regra é regra Meu parceiro Cadeira voou maluco A cadeira criou A cadeira voou velho Nas costas da Maria Milena Na cadeira voou A cadeirinha Fiapo de manga É isso aí Foi a cadeira lacradora Voadora Que acabou Com o debate Parabéns Atena É isso aí Cadeirado nos fascistas Tchau 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 Você matou a minha sogra Eu não matei Coisa nenhuma não Oxe Você tava doido Você é frouxo Outro dia Você queria aparecer aí E tacar o alapado Na minha cabeça Repita isso aí Seu moleque PCC Paulo Cé Marçaldo É caralho Essa porra aí Tchau